Alô amigos da TV Agora Paraíba, eu estou diante do vereador Wilson, o mesmo foi o autor da propositura que deu o título de cidadão ao governador Ricardo Coutinho. Título merecido, vereador. Com certeza, primeiramente, quero agradecer à TV Agora Paraíba, a vocês pela oportunidade. O título, com certeza, foi um título merecido. Na época, como é do conhecimento de todos, fui bastante criticado por colocar o título. Algumas pessoas questionavam o merecimento do governador. Inclusive, alguns vereadores hoje da base do prefeito que hoje apoiam o governador. E era também uma forma de chamar a atenção dele para dois problemas que tinham em Serra Redonda. O primeiro, a rodovia estadual, a PB 095, que estava naquela situação que todos conhecem. E o segundo, que é justamente o abastecimento d'água de Serra Redonda através do açude Maçananduba. Então, eu acredito que o título de cidadania surtiu o efeito, chamou a atenção do governador para a nossa situação aqui. Ele, como cidadão Serra Redonda, teve um olhar especial pelo nosso município. O título, e antes, foi aprovado no mês de maio do ano 2014. Então, há quase dois anos atrás. E hoje o resultado está aí para a gente ver. O governador inaugurou a pista e, dentro de poucos dias, se Deus quiser, teremos nossa água. Então, o título, com certeza, surtiu o efeito. Desde antes, o senhor já tem uma luta forte sobre a adutora e sobre a PB 095. Esse efeito que o senhor fala surge hoje no palco com essa autorização e com a inauguração? Com certeza. Como é do conhecimento de toda a população de Serra Redonda, desde que iniciei o mandato do vereador, venho lutando pelo rejuvenescimento da PB 095. Tanto através de ações na Câmara, de cobranças, como indo pessoalmente no Palácio do Governo, fazendo essa cobrança. E hoje está aí a pista. Da mesma forma, a questão da água. No ano de 2014, no mês de maio, aproximadamente sete meses antes de faltar água no município de Serra Redonda, eu apresentei uma indicação na Câmara pedindo ao governador essa adutora. O projeto foi aprovado no mês de maio. É importante frisar, sete meses antes de faltar água no nosso município. Chegou dezembro, infelizmente faltou água. E eu tentei novamente ver uma forma de chamar a atenção do governador para Serra Redonda e para a nossa situação. Então, solicitei uma audiência pública com a convocação do governador, do secretário, do chefe da Cajepa, do prefeito e toda a população local, para que nessa audiência pública a gente pudesse debater esse problema da falta d'água e encontrar uma solução para isso. Ocorreu a audiência pública e, na época, surgiu esse projeto. O projeto da adutora de Maçanduba para Serra Redonda. Então, é uma luta nossa, uma luta de todos os vereadores. É importante frisar isso. A minha luta, como vereador, não tira o mérito de outros que lutaram. Mas o resultado já é isso. É muito importante para a nossa população. A minha luta, como vereador, não tira o mérito de outros que lutaram.